Música Olá, bom dia pra você, agora são 9 horas e 59 minutos e o boletim em tempo desta segunda-feira, feriado, 1º de maio, começa agora. A polícia prendeu um homem por envolvimento com o tráfico de drogas, ele trazia maconha do tipo skunk de torantins aqui pra Manaus. A prisão aconteceu em um porto privatizado no centro da capital. Com Cleutonei Medeiros Nascimento, foram apreendidos 20 quilos de maconha do tipo skunk. O Dainar que vem acompanhando essas rotas fluviais, inclusive desde Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Torantins, Maraã, Japurá, essa rota do Rio Japurá. Então isso vem resultando em diversas apreensões que vem acontecendo aqui na cidade. A embarcação saiu de Tabatinga. A droga foi embarcada em Tonantins e seria trazida para a cidade de Manaus. O Dainar, em conjunto com a Secretaria de Inteligência e o apoio do Canil, fizemos um acompanhamento e foi bem sucedida a abordagem da embarcação, onde foram encontrados esses 20 quilos de maconha do tipo skunk com a prisão do condutor da droga. Os tabletes foram avaliados em 200 mil reais. Cleutonei é preso pela segunda vez por tráfico de drogas. E em Lábria, no interior do estado, detentos fizeram um motim nesse fim de semana. E no Careiro, região metropolitana, seis presos fugiram. A repórter Priscila Gama traz as informações. É isso mesmo. O motim iniciou por volta das três da tarde de sábado. Segundo os internos da Delegacia de Lábria, onde funciona como presídio, eles querem modificações nos procedimentos para as visitas íntimas e também melhorias na alimentação. Não houve mortes, mas alguns internos ficaram feridos e já foram atendidos por médicos. Essa confusão toda durou 20 horas, mas a situação por lá já foi controlada. Revistas são realizadas para evitar outras ocorrências. Agora, um outro caso foi na Delegacia do Careiro, que também funciona como unidade prisional. Seis detentos fugiram da carceragem logo após cerrarem as grades de ventilação. A polícia militar também informou que as recapturas já foram iniciadas. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Priscila. E no fim de semana, pelo menos 10 mortes violentas foram registradas. Um dos casos foi no Parque 10, na zona centro-sul da capital. A vítima foi identificada como Adenilson Silva Pacheco, de 19 anos. Ele trabalhava como motoboy no Parque 10. Segundo testemunhas, a vítima estava bebendo com amigos neste posto de combustível durante a madrugada deste domingo, quando foi surpreendida por um motoqueiro ainda não identificado. A Adenilson foi alvejado com 11 tiros, que atingiram a cabeça, o tórax e o braço dele. O corpo dele foi velado na casa da família. A mãe disse que ainda não sabe o que pode ter motivado o assassinato. O que conta é que chegou um rapaz lá, disse que ele estava botando o som no carro, que ele trocou a música, que ele já ia vir embora. Aí, disse que quando ele saiba, baixou para trocar o som, veio motoqueiro. Os amigos correram tudinho, que ficaram com medo do disparo, saíram correndo tudinho. O jovem morava com o avô. Ele conta que Adenilson não tinha rixa nem envolvimento com o tráfico. O mundo todo mundo gostava dele, ele era brincalhão, etc. Ninguém não tinha, nessa parte aí, ninguém tinha dúvida nenhuma que ele fosse executado por esse motivo, absolutamente. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. As imagens das câmeras de segurança do local devem ajudar a encontrar os criminosos. Pelo menos 10 homicídios foram registrados. No Tarumã, zona oeste da capital, duas pessoas também foram executadas a tiros. Wendell William Barros Ferreira, de 25 anos, e Luciana Santos da Silva, de 18. Segundo testemunhas, o suspeito de cometer o crime arrombou a casa onde eles moravam e atirou no casal. Na zona norte da capital, no bairro Cidade de Deus, um homem também foi morto. Segundo a polícia, Cleuson Nery da Silva teria sido agredido com golpes de gargalo de garrafa e apauladas. Ele teve o corpo jogado dentro de um bueiro. Os casos são investigados. E o corpo do cantor Júnior, assassinado em Codajás, no interior do estado, é velado em Manaus. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Bom dia. O velório ocorre aqui na quadra da Escola de Samba Aparecida. O corpo do cantor Melvino de Jesus Júnior, o vocalista da banda Júnior e banda, chegou ontem aqui na capital. O Júnior foi assassinado na noite do último sábado, minutos depois de um show no município de Codajás, no interior do Amazonas, onde ocorria a 30ª festa do açaí. Até o momento, a polícia civil não tem pistas sobre o assassino, mas ontem mesmo, o delegado de Codajás, Oswaldo Maia, começou a ouvir as pessoas que presenciaram o assassinato. O Júnior, que também trabalhava como dentista no município de Coari e se revezava entre as duas profissões. O velório aqui foi marcado pela comoção de familiares e amigos que prestam as últimas homenagens, já que o enterro está previsto para uma da tarde de hoje no cemitério Tarumã, na zona oeste aqui da capital. A família liberou aqui para fãs e também para a imprensa pegar imagens e quem falou aqui, mais os amigos, a família muito abalada, preferiram o silêncio nesse momento. Eu volto com você ao estúdio. Cerca de 70 localidades da capital devem ficar sem o abastecimento de água nessa quarta-feira. A Manaus Ambiental anunciou uma manutenção preventiva na parte elétrica da subestação do complexo de Ismael, na Compensa, na zona oeste. A interrupção deve durar um dia. A concessionária orienta os consumidores que, nesse período, armazenem água em reservatórios. E um susto no esporte, viu, gente? Durante a partida desse sábado contra o Nacional, o atacante do Fast Club, Charles, sofreu um choque durante uma disputa de bola. Ele saiu de campo inconsciente e precisou de atendimento médico. O choque foi no primeiro minuto da partida, durante uma dividida de bola aérea, na entrada da grande área do time nacionalino. É uma disputa de jogo, né? E o zagueiro do Nacional cabeceou a parte lateral, a lateral para a parte traseira aqui da cabeça do Charles, onde acabou tendo um afundamento, acabou tendo uma... deve ter tido um pequeno adema e teve uma convulsão ali em campo, né? Depois da batida, o atacante desmaiou. Charles teve convulsão e traumatismo craniano. Ele foi socorrido e levado ao SPA do Alvorada. Ainda na tarde de sábado, ele foi transferido, sedado e entubado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste. Depois disso, o jogo foi suspenso. A partida foi transferida para este domingo, porém os dois times entraram com um pedido na Federação Amazonense de Futebol para remarcar o jogo para outra data. Porque, primeiramente, ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente e também o Charles é um cara muito querido no grupo. Mesmo que ele esteja recuperado, mas o psicológico ainda vai estar abatido. Do lado de fora do estádio, teve confusão. Torcedores dos times foram até a bilheteria exigir a devolução do valor do ingresso, já que a FAF anunciou que a nova data da partida deve ocorrer com os portões abertos. Infelizmente, houve esse acidente, mas o torcedor não tem culpa, né? E a Federação está negando aí de fazer o ressacimento. Alguns torcedores conseguiram trocar os ingressos deles pelo dinheiro de volta e a gente não. Então, acontece. Vai ter o próximo jogo e aqueles que conseguiram trocar o seu dinheiro, o ingresso pelo dinheiro, vai poder entrar normal. E a gente que foi prejudicado, que não conseguimos trocar o nosso dinheiro, como é que vai ficar aí, então? A FAF ainda não se manifestou sobre a data da nova partida, nem sobre a reclamação dos torcedores. Quanto ao estado de saúde de Charles, o Farte, por meio de uma nota, informou que o jogador encontra-se acordado e lúcido na enfermaria do Hospital João Lúcio. Que bom, né? E no sábado, uma explosão de uma botija de gás de cozinha atingiu três casas e deixou cinco pessoas feridas. Foi na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Na casa onde o acidente aconteceu, não restou nada. Uma outra que fica atrás também não escapou. Uma terceira residência também teve parte do muro destruído. Dona Maria é dona de uma das casas. Ela conta que não estava aqui no momento em que tudo aconteceu. Eu tinha saído. Porque se eu estivesse aqui, a hora dessa eu estava lá pelos 28. Estava lá pelos 28. Segundo os moradores, a explosão da botija de gás foi por volta das duas da tarde de sábado e foi nesta casa. Cinco pessoas ficaram feridas, três da mesma família e duas eram crianças que passavam por aqui. Com o impacto das chamas, a estrutura da casa e as vítimas foram lançadas no Igarapé. Uma das crianças que ficaram feridas é um menino de 10 anos, filho de João. O menino está internado em estado grave na UTI do hospital 28 de agosto. Quando eu escutei, foi só uma porrada muito grande. Eu peguei e corri lá para cima para ver minha neta e minha nora que estava com meu filho. Quando eu vim de lá, meu filho estava aqui, ela falou que estava aqui. Quando eu cheguei aqui, já estava todo queimado. Mas como foi, eu não sei direto mesmo porque eu estava lá dentro para escutar. Daí eu só vi os pessoal acudindo, os pessoal aos outros, porque isso aqui tudo desabou. Por pouco, o fogo não se alastrou para outras casas. Este morador foi uma das pessoas que ajudaram a controlar as chamas. Eu senti cheiro de gás muito forte, eu vim cá para fora e estava aqui fora. E a mulher dele falou, joia, vem ver essa botiga aqui, joia. Aí na hora que eu entrei, eu só senti um vapor embaixo de casa. Aí a mulher pegou os filhos, desesperou, os vizinhos também ficavam olhando. Eu fui ver o rapaz saindo embaixo da escoma, atrás da mulher dele. Na manhã deste domingo, a defesa civil esteve no local para avaliar a estrutura das casas. Das cinco pessoas feridas, três são da mesma família. Uma mulher de 31 anos e um jovem de 22 estão internados no hospital 28 de agosto. O estado de saúde deles é estável. Ainda é desconhecido o estado de saúde das pessoas que estão em outra unidade hospitalar. O boletim em tempo manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já.